Olá pessoas youtubericas, tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha, bem-vindos ao meu mundo! Minha sogra nunca pintou o cabelo, ela vai pintar o meu hoje. Vocês vão ver que de vir aqui. Se vocês não tem toalha em casa pra pintar, vocês pegam um saco de lixo. Ah, ainda tem resultado, ó. E faz uma gola. Legal e bonito. Vem aqui, me explica. Deixa eu só passar um pouquinho de creme aqui na orelha, que a Estela pode... Passa na testa, na orelha, aqui, tudo, na cara toda. Vamos lá. Abaixa a cabeça. Ih, acho que é um biolho aqui. Eita! Que nojo! Não é muito, você falou, né? Faz um caminhozinho assim, Silvia? É, é. É assim, né? Isso, tá bom. Depois vai com o dedo. Isso, aí você faz... Entendi. Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Máscara, por causa do cheiro. Tem amônia, é isso? O próximo passo é a progressiva, tá, Estela? Não, não, aqui pra baixo, tá cheio de cabelo branco. Fica ótimo, Estela, você vai se surpreender com o resultado. Você vai abrir, Estela, salões. Cabelo é Leila, Leila. Pra quem tá com o cabelo preto, vermelho, azul... Tá, tá ótimo. Se ficar manchado, não tem problema, não. Não, não tem não. O que você vai pintar mais é aqui em cima. Ah, é? Tem mais cabelo branco. Tá, então vamos. Aí, Fica, tá seco? Tá seco não, Estela, tá bom? Tá seco. Brilhoso. Não, não tá não. Na verdade, não tá não. Estela, Estela. Já tá mais prática, ó. A gente tá colocando bastante agora. Isso, Fica, tá falando. Não perdeu medo, né, Fica? É. 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 Ela animou, Fica, viu? Nem queria agora, não. Nem está, não. Vai ser pintante de todo mundo. Vem cá, Silvia. Agora eu vim pra cá, pro banheiro, pra terminar de pintar. Tchau. 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 O sangue de Jesus tem poder. Não, mas você não tá trazendo o seu cabelo com carinho. Tô, você tá falando que o meu cabelo é ruim, Estela. Eu venho aqui pra você e falo, nossa, o seu cabelo tá bonito. Que dia que fui, que bebeu esse cheiro. Tamo bem. Tamo ótima. O que que você achou, meu bem? Você pintou de ruivo de novo. É de ruivo. Você gostou? Não é ruivo, não. É preto. Quer passar no seu, sobra um pouquinho de tinta? Não. Não é ruivo, não é ruivo, não é ruivo. Meus amores, espero que vocês tenham gostado, se divertido. A minha sogra é muito legal, eu tenho muita sorte. Acho que deu pra perceber, né? O quanto ela é animada e alegre, enfim. Então, Estela, obrigada por ter pintado meu cabelo, viu? Coraçãozinho pra você. Deixa aí nos comentários os vídeos que vocês querem ver por aqui. Fale pra minha sogra voltar e fale. Estela ficou mara o cabelo da Esté, pra ela pintar meu cabelo sempre que eu precisar. É isso, meus amores. Se inscreva no canal. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.